Fala aí galera do YouTube, de volta com mais um vídeo de gameplay e de volta com Forza 6 Eu vou fazer um gameplay rápido aí, até porque eu descobri que eu posso ser melhor que o Felipe Massa e melhor que o Rubinho Então eu vou correr de Lotus e hoje eu vou dar uma prévia aí pra vocês aí do que espera aí na gameplay Vou correr com esse veículo aqui, muito louco, eu gostei dele, tava jogando o multiplayer no final de semana passado com os meus amigos do clã E por incrível que pareça eu consegui chegar a duas corridas em segunda e duas corridas em terceira, então eu me empolguei Então eu vou correr de Lotus aí novamente Então pra ter uma prévia aí, deixa eu só dar uma ligada no motor aqui, no Forza Vista Start Pra quem é amante do automobilismo, com certeza vai curtir esse som, não é o ronco do motor Deixa eu dar uma acelerada aqui Olha o RPM, olha as rotações por minuto, chega a 12 mil, caramba Então, mas antes de prosseguir com a gameplay, eu vou pedir pra vocês nem repararem na minha voz Porque de costume minha voz já é ridícula e ainda é gripada, meu Deus do céu Então, fiquem aí e curtam a gameplay Não deixem de assistir só por causa da minha voz Então vamos ver Acho que dá pra mudar de cor, mas eu acho que eu não vou mudar Ela tá bonita assim, tá bonita Vamos escutar uma historinha aqui dela Em 1952, Colin Chapman e Colin Dare fundaram a Lotus Em homenagem ao carro de corrida que Chapman construiu com o chassi de um Austin 7 A Lotus divergia de seus concorrentes italianos ao se concentrar primeiro no chassi e depois no motor Chapman acreditava que diminuir o peso tornava o carro mais rápido nas curvas e nas retas Gerando uma tradição de máquinas ágeis que definem um carro de piloto A Lotus alavancou sua perícia em engenharia com parcerias com outras fabricantes como Aston Martin e Toyota Entre as inovações da Lotus estão o monocoque em fibra de vidro, a suspensão ativa e o chassi com motor traseiro Algumas de suas tecnologias, como o efeito de solo e usar os ondulados nas rodas Foram banidas completamente por dar uma vantagem desleal Sem recuar, a equipe Lotus se tornou uma das principais em grande prêmio Vencem dos sete campeonatos e provando que algumas vezes menos é mais É isso aí, uma breve historinha só para vocês curtirem Eu também não tinha escutado ainda essa história Então vamos ver, vamos sair logo daqui Não tem muita coisa a se fazer ali, mas Eu vou demonstrar para vocês, vou fazer um tour pelos meus veículos O que eu ganhei até aqui no modo carreira e também no multiplayer Meus carros O primeiro é esse Aston Martin Eu comprei essa pintura aqui Eu não sei fazer aquelas pinturas É muita treta, eu não sei até hoje Eu até pensei que os caras, eles importavam Eles baixavam, sei lá, traziam do computador para o jogo Mas eu acho que não é isso Os caras, é a habilidade dos caras mesmo Então tem que tirar o chapéu para esses caras aí Eita caramba, já pulou logo um monte aqui Audi, eu tenho três veículos da Audi aqui Tenho esse Tron O Audi R8 E tenho esse Audi TTS Coupé Esse Audi, ele tem uma nova tecnologia Eu acho que é nesse Audi TT aí Que tem uma tecnologia nova no painel, no quadro de instrumentos Ele é totalmente digital, o quadro de instrumentos desse carro aí E pelo que eu li no site automotivo Essa tecnologia também vai passar a ser implementada no Golf Né, esse novo Golf Que tem aqui no jogo também, né, por sinal Deixa eu ver aqui Aí, tem essa porcaria aqui Foi uma pior merda que eu fiz Ter comprado esse carrinho aqui, essa bostinha Paguei 1 milhão e 600 mil nele Eu pensei que ele seria um veículo bom Ele correria bem Pensei que seria um veículo bom de curva também E nossa, só decepção Ele tá aqui, eu acho que eu vou até passar ele na grana Vou perder um bom dinheiro, mas fazer o que? Esse carrinho é famoso Eu ultimamente tenho jogado com meus amigos o Multiplayer E ele é bem requisitado esse carrinho Até porque ele faz bem curva Ele é fácil de controlar Ele não é um veículo super difícil Que fica saindo de traseira e tudo Ele só é ruim de velocidade, né Ruim de final Conforme vocês podem ver ali no gráfico A velocidade dele é 5.4 A aceleração dele é muito boa também E de curva também Conforme eu já falei, ele é excelente Aí tem as BMs Uma mais bonita que a outra Tem essa meia antiguinha aqui 2005 Tem uma 2014 E as duas aqui são 2014 Só que modelos Obviamente, modelos diferentes Aí tem esse Chevrolet aqui Eu corri uma série com ele também Com esse carro da Chevrolet Tem um Dodge Ferrari eu tenho uma Bonitona Só que eu já corri com ela Não faz Não esterce muito Não gostei pra fazer curva Ford eu tenho alguns veículos aqui Tem um meninão da capa aqui O Astro Tem um de Fórmula E Honda só tem esse lixo aqui Jaguar Eu tenho esse Que foi minha filha Que mandou eu pintar desse jeito Lamborghini Eu tenho Esses dois modelos Um mais antigo Comprei também pra jogar Multiplay Esse Diablo aqui Também não gostei Não curti Coloquei aquelas rodas E tudo ali Troquei a cor Mas é outro veículo Mas é outro veículo que Nossa Eu sou péssimo pra comprar veículo Pelo jeito Já esse aqui eu gostei Eu fiz algumas corridas com ele E eu gostei Tem um Land Rover Land Rover Que foi esse veículo aqui Que o cantor lá O Cristiano Araújo Tinha Puta de um veículo Mais de 400 mil reais Uma bagaça dessa aqui A Lotus Aí está o Astro Dessa Gameplay McLaren Eu tenho dois Atualmente Eu estou fazendo uma série Com esse carrinho aqui Que mais parece um cortador de grama Mercedes-Benz Eu tenho essa Mercedes Nissan Eu tenho dois veículos da Nissan Esse 370Z É bonito pra caramba Ei caramba Esse telefone aqui Surgiu um imprevisto Aqui o telefone tocou Eu tive que atender Mas vamos voltar aqui Pro que interessa Essa marca aqui Eu tenho apenas esse veículo Shelby eu tenho esse cobra Da Etona Coupé Toyota eu tenho 3 modelos Última eu tenho apenas um E Volkswagen eu tenho Golfeira aqui Que por sinal Eu curto pra caramba Esse carro Então vamos aqui Agora eu vou mostrar pra vocês Em que parte eu parei da carreira Vem aqui em histórias Do automobilismo E aqui em histórias do automobilismo Ele é separado em 5 5 categorias Super Street Íncones e esportivos Grand Turismo Corrida Profissional Automobilismo Supremo Vamos ver aqui Aí dentro de cada categoria Há 3 séries Eu já fiz essas 3 séries aqui Né Dentro da categoria Super Street Dentro da categoria Íncones e esportivos Eu fiz essas 3 também Só que assim É você faz apenas Uma série De 3 De 3 Campeonatos Aqui Não é Aqui ó Tem uma série Com 4 corridas A primeira Essa série aqui São 5 E essas são 6 Então você faz Essas séries aqui E depois você já pula Para a próxima categoria Essa daqui Íncones e esportivos Grand Turismo Corrida Profissional E eu parei Na última aqui Automobilismo Supremo Eu estou jogando Com aquele carrinho laranja Aquele cortadorzinho De grama Acho que eu estou Na segunda Ou na terceira corrida Se eu não me engano Então Vamos para o que interessa Eu vou fazer uma corrida Livre aqui Eu já Coloquei para não Mostrar novamente Essa bagaça E Por que que já está A Lotus aí Já está esse circuito De Le Mans E num Num clima de chuva Porque eu tentei Numa gameplay anterior Gravar aí Na chuva E nesse circuito E não deu muito certo Eu ainda desliguei O O O recurso de recuo E não deu certo Eu bati logo nessa reta Aí que tem Que está mostrando Na Na imagem E Acabou ferrando Com o meu jogo Então eu desisti Da gameplay E vou desistir Desse mapa aí Sem chance Eu vou Colocar um outro Outro mapa Outro mapa não Caramba Estou jogando jogo De tiro Porra Vou colocar um outro Circuito Deixa eu ver aqui Selecionar pista Vamos aí Para o que interessa Deixa eu ver aqui Se tem algum circuito Legal aqui Só que eu vou Colocar na chuva Eu não vou Fugir da Não vou fugir Da chuva Não Acho que eu vou Correr Catalunha Não Silverstone É Vou aqui em Silverstone Esse Esse daqui Não Não Acho que eu não vou Em Silverstone Não Eu vou em Deixa eu ver Se no Rio Tem chuva Não Não tem Nossa Eu até Andei comentando Com os meus amigos Do clã Eu falei Pô Que ideal Que seria Se o Forza 7 Viesse com Clima dinâmico Será que seria Pedir muito Já pensou Que bacana Que seria Começar uma corrida Com o carro Com pneus De pista Seca E depois Ao passar Do tempo Começar Começar Se a chover E aí Você tivesse Que entrar No box Ali Trocar Trocar Os pneus Seria super legal Mas Já é um avanço Já né Só de ter chuva Aqui Corrisa noturna Já é um avanço Ah Eu vou de Silverstone Meso Vou nesse Aqui Ué Não foi Aí Caramba Lógico Que não foi Pronto Vamos que vamos Vou mostrar aí Pra vocês Que eu posso Também Nem que seja Nas corridas virtuais Cautela Cautela É o lema Aqui nessas corridas Na chuva Porque Não é só Realismo estético Quem tem o Forja 6 Sabe do que eu tô falando Realmente O realismo Tá também Até No jeito Que você Entra Numa poça Na chuva Ali você perde Totalmente Controle do carro Se você tiver em alta velocidade Então É realmente Muito difícil Correr na chuva Eu tô correndo Com controle Né Eu tô jogando Com controle Joystick padrão Do Xbox E Vou jogar manual E com a câmera De fora também Já laguei em primeiro Aqui Então Já Iria falar Que era só Administrar Mas pelo jeito Não vai ser Tão fácil Não Ah louco Vai Se joga Lá na reta Ó uma poça De água Aqui Curva Muito Fechada Sobrei Na curva O bom Do manual Que dependendo Da curva Eu nem Utilizo freio Eu dou Uma reduzida Na marcha Ali Através Do Através Dos botões E já Era Putz Caramba Oito marchas Tem essa lotos Aqui Então Troca de marcha Até umas horas Reduzir Aumentar Realmente É trabalhoso Jogar de manual Com esse Veículo Aqui Então Eu não posso errar Porque Se eu Rodar 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 Não é Nem Tanto Dá Para Voltar E tentar Recuperar O que Foi Perdido Mas Se houver Uma colisão Aí já Era Porque Vai Danificar O veículo Danificar O meu Carrinho Porque Eu coloquei Dano Simulação Não é Dano Cosmético Então Tem que Ter cautela Principalmente Porque Eu estou Jogando Na chuva Repito Eita Caramba Devagar 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 Se não Roda Carrear Isco Se acelerar Acelerar Muito E olha Que está ligado O TCS Não dá Para correr Sem TCS Com um Veículo Desse Aqui Tem que Dosar Muito Bem A Aceleração Principalmente Na saída E eu Não estou Acostumado A fazer Isso Até Porque Eu Costumo Jogar Com TCS Ligado Então Já Viu Como É Depois Se eu Pegar Uma certa Distância Que Me Dê Segurança Eu Vou tentar Jogar Com a Câmera De Dentro Até Porque Muita Gente Gosta De Jogar Com a Câmera De Dentro Do Do Carro Ah Já está Na Segunda Volta Então Na Terceira Volta Vou Fazer A Última Volta Com a Câmera De De Dentro Do Veículo Aliás Eita Caramba Nossa Mas É Muita Diferença Na pista Seca Faz Essa Curva Ali Acelerando Quase Ah Filho Nossa Olha Olha Um Cavalando As marchas A Caramba Caramba Pronto, deixa eu colocar a câmera de dentro, nossa, ao mesmo tempo que é muito louco, ela é muito difícil, nossa, não dá nem pra ver o traçado onde se tem que frear, nossa, nossa, muito ruim, vou perder a corrida ainda, não perde mais, ih, fail, não é a reta final ainda, Beleza, ta sabendo legal, Eu nem tô trocando de marcha, tá só na quarta aqui, tô saindo fazendo a curva, saindo da curva de quarta e tudo mais, só nas retas, Creia Sabia Eu acho que agora já era Agora sim, não perde mais, essa foi fácil, deixa eu ver aqui, eu acho que dá tempo de correr outra, então agora vamos de pista seca, próxima corrida, Música 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 Aproveitando a gameplay, eu já vou deixar até vocês avisados, em princípio se tudo der certo, eu vou fazer uma gameplay do BF4, só que não vou jogar né, Eu vou apenas assistir, eu vou ficar de espectador na partida, porque eu vou fazer uma gameplay com os meus amigos. Enfim, eu vou conseguir gravar o áudio através do Skype e o pessoal lá do clã, dos AVBRs, vai fazer uma gameplay bacana lá. Então não percam aí, sei lá, acho que se tudo der certo, será num sábado, eu vou estar postando no sábado mesmo, né? Eu vou estar upando no canal, num sábado mesmo, dependendo do horário, né? Vai ser num sábado à noite que nós vamos gravar em princípio. Só que é um pouco complicado, porque como se trata de... Acho que já tem umas oito pessoas ou mais, então cada um tem um compromisso diferente. Mas pelo que eu andei conversando com o pessoal lá no grupo, realmente é um horário propício. Ah, agora lascou. Agora eu tenho que ir pro sacrifício. Aí, ó, falei. Puta merda, viu? Olha, não, agora não dá pra jogar mais não. Não. Tem que reiniciar isso daqui. Fica falando aí, eu tiro a concentração. Putz. Agora, parecido com o Rubinho. Felipe Massa. O único que foi presa mesmo na Fórmula 1, realmente foi o Ayrton Senna. O cara morreu. Morreu também o sucesso do Brasil. Mesma coisa no tênis. Tínhamos o Guga. Depois que o Guga saiu também já era. Futebol, meu Deus. Sem chance. Mas então, a pista seca é outros 500. Olha o próximo rival. Oliveira. Vamos ver se eu bato o tempo dele aqui. Os caras capricharam nessa tela do rio aqui. Só as favelinhas ali. Ficou muito louco. Nossa. Patinão desgraça. Nossa, mano. É muita velocidade. A pista é muito estreita. Pista cheia de desníveis. Cheia de buraco, né? Aqui os caras retrataram bem o que é as nossas pistas. Olha. Asfalto. Asfalto. Caramba. O asfalto se dissolvendo e aparecendo aqueles paralelepípedos. Que utilizavam antigamente nas ruas. Nossa. Até isso os caras criaram de forma fiel. O jogo ficou muito da hora. Só quem é aquele sonista mesmo, chato mesmo, pra falar que o jogo não é um jogão Forza. Lógico que é. Gran Turismo também. Sempre curti Gran Turismo. O problema do Gran Turismo é que os caras são foda. Eles vão lançar um Gran Turismo pro Playstation 4. Tenho quase certeza. Se não for nenhum. Lança aquelas demos lá. Que eu esqueci o nome. Aí acham que o pessoal já vai pensar que é um jogo. Mas eu curto Gran Turismo. Sempre joguei Gran Turismo. Quando eu tinha Playstation, no caso. São três voltas também. Ah, não acredito. Dano na suspensão. Mas aqui ainda dá pra ganhar. Ó, não tá virando. Nossa. Danificou mesmo. Realmente. Curva que eu fiz tranquilo ali na primeira volta. Agora já foi um sacrifício, né? Então, agora eu tenho que usar. Mais ainda das minhas habilidades. Essa foi boa. Olha isso. Ah, mas aí eu... Já... Uma distância já... Não. Aqui merece. Deixa eu ver se... Fazer uma foto aqui. Sei lá. Se eu arrumar um jeito de colocar lá pra vocês baixarem. Quem quiser baixar aí pro computador. Beleza. Vou colocar aí o link. Se eu conseguir... Um jeito aí de hospedar a imagem em algum servidor. Aí eu coloco lá pra vocês... Colocarem de papel de parede. Aí eu vou... Colocar o logo do canal ali. E aí já era. Fica uma coisa bacana. Só que eu não sei como que tira esse... Esse foco aqui. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se fica do alto aqui. Do alto fica bom. Sei lá. Eu não sou muito bom pra foto. Acho que assim fica bom. Fica melhor. Deixa eu ver desse lado. Não. Desse mesmo. Sei lá. Quem curtir é esse. Se eu arrumar um jeito. De qualquer maneira... É... Verifique aí na descrição do vídeo. Se tiver o link é que é pra baixar a imagem. Vamos ver se ficou boa. É... Ficou. Vou salvar aqui. Marca qual... A Bart não. Qualquer. Colocar só isso aqui. Só pra não... Pra ir rapidamente compartilhar. Não. Não quero compartilhar. Pronto. Já era. Então vamos... Finalizar a corrida aí. Até pra não ficar muito grande. A gameplay. Puts. Eu deveria ter tirado daqui. Realmente a vista daqui é mais bonita ainda. Nossa. Não vira. Não vira. Caramba. Cadê o bondinho? O bondinho passando essa ponte aí. Olha ele lá. Os caras... Atentam aos mínimos detalhes. Olha o pão de açúcar. Ainda tem mais uma volta. Eu deveria ter entrado nos boxes. Que vacilão. Ai, eu deveria ter entrito no alto. Não vai ter entrouro. Eu não faria. Eu deveria ter entrouro. Eu deveria ter entrouro. Karena... Ahorriu... 보actешь! O que? Ahorriu... 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 Um ano... Como se... Ahorriu... Ahorriu... Vou colocar a câmera de dentro Ah, eu tive uma ideia melhor galera Eu acho que eu não vou hospedar imagem, servidor, nem nada Eu vou fazer o seguinte Eu tenho um grupo, pra quem não sabe aí Eu acho que muita gente não sabe Eu criei um grupo lá no meu Facebook Do canal Então eu vou fazer o seguinte Eu vou upar a imagem lá no... Vou baixar a imagem pro meu computador E depois vou upar essa imagem lá no grupo E os interessados Podem irem lá e copiarem a imagem Sei lá, salvar no computador de vocês E já era Nossa, o carrinho tá um lixo Só pilotando aqui pra saber como é que tá Parece que foi eu que zoei, né Devido a minha barbeiragem Já era E não perdo demais Põe a musiquinha aí Põe aquela musiquinha clássica E é isso aí Eu tô ficando por aqui galera Até porque já está em 30 minutos de vídeo E eu até falei que não ia estourar esse tempo Que seria um tempo padrão Pro meu... Pro meu... Meus vídeos E... Só relembrando, né Final de semana, sábado possivelmente Gameplay com o pessoal do clã BBR Não percam aí, principalmente quem curte BF E também, sei lá No sábado mesmo ou no domingo Vou trazer outras gameplays aí Possivelmente do GTA Ou do Forza 6 Novamente E volto a pedir pra vocês Coloquem a vinhetinha aí do moço Moço, moço, moço Moço, moço, moço Moço, moço Moço, moço Moço Isso Moço, deixe Deixe aí o seu like Deixe aí Compartilhe o vídeo, aliás E se inscreva em quem não é inscrito Beleza? Um grande abraço a todos E até o próximo vídeo